Música O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um detergente super potente, desengordurante, desengraxante feito com pasta cristal de mercado, de uma forma simples e fácil de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Então, aqui na minha bacia eu já deixei ralado 200 gramas de sabão caseiro, sabão com soda e óleo. Se você for usar o sabão de mercado, gente, usa o sabão de coco, tá? E tem que fazer, bater bem batido pra não dar baba e não separar. E nós vamos acrescentar um litro e meio de água fervendo pra dissolver esse sabão. Aí eu coloquei um pouco. Nós vamos misturar bem aqui pra dissolver. E eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês o nosso próximo ingrediente, que é essa pasta rosa cristal. Essa pasta você encontra em supermercado, tá? Então, nós vamos fazer um detergente super potente. Ele, além de dar brilho, é desengordurante, é desengraxante, tá? Ótimo pra quem trabalha em oficina, pra lavar as mãos. Aí nós já vamos colocar ele aqui pra dissolver junto com a nossa água fervendo. E essa receita, gente, eu peguei lá no canal da Rainha Penélope. Eu fiz uma modificação da receita original, mas a receita é dela, tá? Agora nós vamos mexer aqui. Vou acrescentar o restante da água fervendo. Se você quiser fazer também no fogão, né? Levar numa panela também pode, mas eu prefiro fazer assim. E agora nós vamos mexer até dissolver todos os nossos ingredientes. Já vamos acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar. O açúcar aqui, gente, ele tá entrando com uma glicerina. Que é ótimo aí pra proteger as nossas mãos e também pra dar brilho nas nossas vasilhas, tá? E agora nós vamos misturar bem até dissolver tudo por completo. Essa passa, ela é um pouquinho difícil pra dissolver, porque ela parece uma areinha, né? Então tem que mexer bastante pra dissolver por completo. Agora nós vamos acrescentar água em temperatura ambiente. Eu acrescentei aqui 1 litro de água em temperatura ambiente. Acrescentei mais 1 litro. E vamos misturar bem. É um detergente bem simples, bem fácil de fazer, gente. E fica super potente. E ótimo pra quem não gosta aí de mexer com soda, né? Agora, pra ajudar a potencializar o nosso detergente, nós vamos acrescentar 500 ml de detergente de mercado. Eu escolhi esse aqui, rosinha aqui, pra combinar, né? Com o meu detergente. Mas você pode colocar aí o detergente da sua preferência, tá? Aí você vai colocando aos poucos e vai misturando bem. Colocar tudo pra não desperdiçar nada. Agora, gente, aqui nessa vasilha, eu tenho 1 litro de água em temperatura ambiente, com 4 colheres de sopa de sal. Mas nós não vamos colocar de uma vez. Você vai colocar aos poucos e vai misturar bem. Não coloca de uma vez pra você não estragar a sua receita, tá? Aí quando você perceber que ele começou a dar consistência, aí você para. Não preciso de colocar tudo, não. E o meu sabão, ele não dissolveu tudo. Mas depois eu vou deixar ele quietinho, descansando, ele vai dissolver, tá? Vou colocar mais um pouco. E ele já começou a dar consistência, então eu não vou colocar tudo. Então eu tinha 1 litro, eu coloquei só 600 ml. Troquei de colher aqui pra ficar mais fácil. E olha só que lindo que está ficando. E o segredo, gente, agora é misturar bem, tá? Agora eu vou acrescentar aqui 500 ml de água. Mais 500 ml de água. Porque eu achei que ele ficou um pouquinho grosso. Lembrando que a consistência vai do gosto de cada um, tá? Tá? E como ele está morno, ele ainda vai engrossar mais. É bem provável que depois a gente vai colocar mais água. E agora eu vou mostrar pra vocês como que está a consistência dele. Ele está bem grosso. Não está totalmente dissolvido. E eu vou deixar ele descansando. E depois eu volto pra gente poder continuar e finalizar a nossa receita. Então, eu deixei o meu detergente descansando 12 horas. E nesse intervalo, eu peguei uma peneirinha, dei uma coada nele. Porque o meu sabão não estava totalmente dissolvido. E olha só, gente, que lindo que ficou. E acrescentei mais 500 ml de água. Tá? Eu achei que ele estava um pouco grosso. Então, eu acrescentei mais 500 ml de água. Mas a quantidade de água, quem vai definir... Eu vou colocar o que eu usei. E quem vai definir vai ser você. Porque a qualidade aí, a consistência, quem vai definir vai ser você. Tá bom? Olha só que lindo que está. Olha só. Olha só. E olha só. Pra mim, está perfeito. Então, cabe mais água. Se vocês quiserem colocar mais água, pode colocar, tá? Mas eu quero ele nessa consistência. E agora, eu vou passar ele ali pras minhas garrafas. E já volto com vocês. Então, eu já coloquei aqui nas minhas garrafas. E olha só, gente, quanta economia. Nos renderam 6 litros de detergente. Desengordurante. Você vai limpar. Você vai dar brilho nas suas vasilhas. E ainda vai usar ainda como desengraxante, né? Pra lavar as mãos aí, você que é mecânico, pra poder tirar a graxa das mãos. E agora, vem comigo pra vocês verem o teste que nós vamos fazer. E aqui na minha bacia, sobrou só um restinho. E eu vou colocar um pouco de água. Tô usando a mesma vasilha. E você pode usar pra lavar suas vasilhas aí de moda em geral, tá? Olha só a quantidade de espuma. E aqui eu tenho... Essa tampa tá limpa, mas olha só, gente. Ela tá bem apagada. Só pra vocês verem o brilho que vai deixar. Eu vou usar o bombril, tá? Gente, tem pessoas que não gostam de bombril, mas eu gosto de usar bombril. Então, aí fica a critério, gosto de cada um. E olha só, gente. O brilho que ficou a nossa tampa. Então, você pode usar aí pra dar brilho nas suas vasilhas em geral também, tá? Olha só. E esta é a nossa receita de hoje. Simples, fácil e rápido de fazer. Não esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o canal. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.